Tem um filme na Netflix, é antigo já, Matheus, assiste, chamado Feitiço do Tempo. 90, 90, é na tua época, 92 e 93. O cara vive o mesmo dia, todo dia. O cara vive. Feitiço do Tempo. É minha vida, Matheus. É minha vida. Todo dia acontece a mesma merda. Eu viajo pro Brasil inteiro, graças a Deus. Cabochou. Eu saio do show, vou jantar e todo dia acontece a mesma merda. Só muda as pessoas e o lugar. Eu fico rodando atrás de comer gente. Todo dia. E nunca dá certo. E eu sempre acordo bêbado e vomitado. E o vômito não é meu. Eu juro pra você. Eu vou contar uma vez. Isso nem é piada, é um desabafo. Eu sempre falei que eu gosto de gorda. Eu gosto de gorda. Uma vez eu peguei a gorda, ela foi me vomitando. De Joinville a Itajaí. Puta que pariu, cara. Um amigo meu na frente com outra garota e eu com a gorda atrás. E eu pegando a gorda. E a roxinha na gorda. Lá. Láu. 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 A 120 na BR no banco de trás. Eu sentei que a gorda fez. Dentro do carro. Eu senti o bafinho. Ela foi baixar o vrido pra vomitar. E ela pra fora do carro. Só que nós tava 120 na BR. O vômito não vai pra fora. Ele vinha. Filha da puta. E agora. Vai. Eu caso mal. Meu Deus. E passando entre meus dedos o vomito. Batata frita. Suco de manga. Batou um garoto de sacola. A gorda vomitou sacola. Pedaço de canudo. Era uma tartaruga. Filha da puta. Sempre acontece uma merda. Eu ando com um pequeno gafanhoto. O Augusto. O Augusto não bebe. É um cara da igreja. Não bebe. Não fuma. É um cara de família. Um cara legal. Ele cuida de mim quando estou azedo. Só que da boca dele só sai merda. Eu falo, meu filho, quando tiver alguém pra gente comer, não converse. Ele consegue estragar qualquer foda. Ele consegue brochar uma puta. Eu juro pra vocês. E não tem piada. É só um desabafo. A gente tava fazendo um show. A gente tava fazendo um show. Porra, em Santa Catarina, na casa do caralho. Me lembra do porra que era. Eu e o Augusto. Aí acabou o show. Cheguei na mesa. Juro pra vocês. Cheguei na mesa. Comecei a conversar com duas garotas. Porra, as garotas incríveis. As garotas muito incríveis. Bonita. Tudo dos dedos na boca. Ensino médio completo. E o Augusto começou a pegar a moreninha, sobrou a loura e nós conversando. Eu falei, Augusto, não converse. Fique calado. Não abra a porra da boca. E nós lá. Tudo incrível. Maravilhoso. Tudo incrível. Tudo incrível. Tudo incrível. Augusto calado. Eu olhei pra moça e falei, moça, você não quer dar pra mim? Aí eu peço. Você tá aprendendo, né, moleque? Aí eu peço. Ela disse, não, tudo bem. Eu sigo em frente. Ela falou, tá bom, vou lhe dar. Vou lhe dar. Eu falei, olha que alegria. De graça. Aí eu falei, o que você faz? A moça falou, sou enfermeira. Olha, doido. Enfermeira. Tem alguém que trabalha com a saúde aqui, não? Alguém que é enfermeira? Você é enfermeira? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, mas também, pô. Fisioterapeuta. Deve ser legal pra caralho, esse fisioterapeuta. Porra. É bom. É bom. Ficar pegando nas pessoas. Cara, eu falei, a mina vai me dar enfermeira. O melhor povo de comer é o povo da saúde. Eles se cuidam. É, eles são limpinhos, são limpinhos. Dá pra jogar descalço tranquilamente. Depois, eles mesmos aplicam a besotacil na gente. Fala, vai embora não, dá a bundinha. Aí, eu fui a ler. Eu falei, moça, você tem estetoscópio? Sabe aquele que me deu coração? Daí, ela falou, tem. Eu falei, posso pedir uma coisa? Só pra eu fazer piada, pelo amor de Deus. Eu já penso na piada. Aí, ela falou, o quê? Eu falei, aquele que mede o coração. Ela falou, sim, eu tenho. Eu falei, você não mede meu saco? Ela falou, os ovos? Eu falei, é os ovos. E a menina era muito legal. O cara falou, tá bom. Foi no carro e trouxe a maletinha com estetoscópio dourado. Eu falei, meu, dourado. Gente, que coisa maravilhosa. Essa noite tá incrível. O Augusto calado. O cara vai medir meus ovos. Matheus, olha a ideia que eu tô te dando, Matheus. Fisioterapeuta, tá vendo aí? Aí, a menina falou bem assim. Você não pega um Red Bull pra mim? Eu falei, pego. Ela tava na mesa assim. E o bar, como se fosse ali no banheiro. Eu falei, Augusto, eu vou pegar um Red Bull pra garota? Não! Confesse! Falei, não, tá de boa. Senhoras e senhores, eu saí da mesa. Fui até o bar pegar. O Red Bull. Quando eu voltei, tava todo mundo chorando. Da mesa. Porque este infeliz inventou de conversar. E eu não tava sabendo o que tava acontecendo. Situação. Eu saí, o animal perguntou pra a menina, mas você trabalha em que área mesmo da enfermagem? E a menina falou, não quero falar. Ele, por favor. Eu tenho um furuco no cu. Quer ver meu furuco no cu? Olha as ideias. E a menina, não, não quero falar que área eu trabalho, não. Ele falou, mas conversa, por favor, fala pra mim. Antes que o Ceará chegue. Pra eu ter assunto. Ela falou, não, você é pra descontrair. Dá risada. Eu não quero falar sobre o meu trabalho. Aí ele falou, Raco, fala pra mim. Por favor. Ela falou, não, cara. Eu trabalho com criança em estado terminal. Ficou esse clima merda aqui, ó. E eu, sem saber nada, chegando com o Red Bull. Red Bull. Red Bull, te dança. Aí a menina juntou as coisas, a enfermeira juntou as coisas e falou, tô indo embora. Eu falei, por quê? Ela falou, não, o clima pesou na mesa, eu tenho plantado amanhã cedo, eu tô indo embora. Vai dar almoço. Por favor. Ela falou, não, eu tô indo embora. Eu falei, Augusto, você falou, gafanhoto. Aí ela só fez uma pergunta. E a moça embala, eu falei, não, moça, por favor, não faça isso. E ela, por quê? Eu falei, você não sabe o que eu fiz. Ela, o que você fez? Eu falei, eu lavei meu saco na pia, amor. Quem nunca?